Bate forte o tambor, teu amor, o sorriso e a flor Bate forte o tambor, teu amor, e uma mordida na flor Segue na mão de nego susto, na cadência, em que brinco, na levada, no atapaque, no batuque do supapo De Sandro o gravador Segue na mão de nego susto, na cadência, em que brinco, na levada, no atapaque, no batuque do supapo De Sandro o gravador Deus Cronos, G, G e G, Xá, Nago, Nago Deus Cronos, meu pai Oxalá, Xango, Xango A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do supapo é negro, negão A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do supapo é negro, negão O biaya, 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 o Gigante negão Giga, bate o coração Giba, giba, gigante negão Calunga, que samba, e panza, sarapa, dunsara, missara, dois, pia, só, more, mas zumbi é Bendito Senhor Calunga, que samba, e panza, sarapa, dunsara, missara, dois, pia, só, more, mas zumbi é Bendito Senhor Deus, Cronos, G, G, I, G, Chá, Nago, 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 Nago Deus, Cronos, meu pai, Oxalá, Xangon, Xangon, Xamon, Xangon A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do supapo é negro, negão A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do supapo é negro, negão O bi, oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto